Música 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 O grande é que eu traio pra lá E tu luz, pra lá te darás Com Deus e tu salve E me clara tu corpo vou Vou ajudar tu tal Te destes pra lá te roubas E tu luz, pra lá te darás Com Deus e tu salve E me clara tu corpo vou Vou ajudar tu tal Te destes pra lá te roubas Mourou pra lá Mourou pra lá te roubas Mourou pra lá te roubas Mourou pra lá te roubas